É uma vida como uma festa, sou um vento de amor esta Lua navegante segue o teu rumo, vai em ti a paixão do meu destino Com o teu medir e a Chiara, com louca-tura, vamos vencer as batalhas, essas causas de esquecidas Luna, luna, conto contigo, nestas lutas, o teu inimigo Muitos sonhos são, lendas da imaginação Luna, luna, vai, lutar pelo bem